Atenção! Bom Vivan passou para terceiro, Criminal Law corre em quarto, Adriana em quinto, Brown Bear em sexto, aeronave em sétimo, cruzar a seta dos 500, um jipe para o ponteiro, um corpo inteiro para apropriado, mais próximo em segundo, Bom Vivan balançado em terceiro, Criminal Law corre em quarto, Brown Bear em quinto, Adriana em sexto, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, um jipe para o ponteiro, dois, três, quatro, apropriado, corre em segundo, cá por fora, Bom Vivan passou para terceiro, Criminal Law, coladinho a Serquimterna, tomou a terceira e tomou a segunda na ponta, um jipe de galope na frente, dois e três, Criminal Law passou para a segunda avanção, mas aberta a aeronave com Bom Vivan na luta pela terceira, acende o vencedor na ponta, firme e face um jipe, dois, três, quatro, lá por dentro, Criminal Law corre em segundo, Bom Vivan, aeronave lutam pela terceira, apropriado em quinto, cruzam a faixa final, primeiro para um jipe, segundo para Criminal Law, terceiro para a aeronave, depois Bom Vivan, apropriado, Blessed Rush, Brown Bear e por último, Adriana, o resultado é do primeiro páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da galera, Anunçamos a vitória para a meia dúzia, um jipe de galope na frente, 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 um jipe de galope na frente,